Teu amor, Senhor, é infinito. Tua graça e misericórdia são grandiosas. Pai, essa manhã de terça-feira, nós te exaltamos, te glorificamos. Nos rendemos diante de ti, declarando que tu és o nosso Redentor. Nosso Pastor e Nosso Senhor, olha para os nossos corações essa manhã, ó Deus. Tira de nós tudo, Senhor, que nos impede de sentir a tua glória. Nos cobre com a tua mão poderosa, Pai. Guarda a nossa saída e a nossa entrada. Nos livra do mal. Esconda-nos, Pai, pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Legenda por Sônia Ruberti